Vamos mostrar aqui os dois pesqueiros principais da cidade de Ourinhos. O primeiro é pela entrada da rodovia Amelo Peixoto, numa estrada vicinal Fernando Antônio Pascoal. Caminha-se 3 quilômetros e vira-se à esquerda, pertinho, pertinho, de uma parada de ônibus, 300 metros, e chegamos no pesqueiro. Aqui tem restaurante, pesca por quilo e pesca esportiva. E logo na frente tem o pesqueiro do mesmo dono, que segundo o proprietário, o Sr. Rede, é apenas para pesca esportiva. Aparenta necessidade de maiores cuidados, um pouco abandonado. O pesqueiro Paraíso, ele fica localizado atrás da Vila Musa, uns 10 quilômetros do centro da cidade, na estrada municipal Fausto de Camargo. Ali tem um restaurante bem preparado, com comidas gostosas e variadas, um espaço de lazer para a criançada, bom para relaxar também, descansar um pouquinho nos fins de semana, e também fazer pesca esportiva e pesca por quilo. Fique com a gente, curte o nosso canal, viva hoje!